Salve galera, canal Dantas Game trazendo mais um vídeo do F1 Manager para celular. Galera, quando for assistir esse vídeo aqui, preste atenção, você tem que deixar o celular assim ó, na vertical e não na horizontal deitado, ok? Tem que deixar ele em pézinho assim e aqui no YouTube, quando você estiver no YouTube né, vai ter um botãozinho bem aqui ó, você vai clicar nesse botão para ficar a tela cheia, certo? Tem que deixar a tela cheia para você ver o vídeo bem certinho aí, ok? Então vamos lá para o vídeo, atualização no F1 Manager galera, atualização 1.3 está disponível, olha as novidades aqui galera, vou já mostrar no jogo, comunique-se com seus rivais usando emojis né, emotes com o novo chat dentro da corrida, você irá parabenizar, ajudar ou provocar o seu rival. Anúncio da transição da temporada de 2020, você está preparado para a nova era de F1 Manager? Dê uma olhada mais perto em você e nos decalques de seus rivais na tela de resultados depois da corrida. Resolvemos diversos problemas relatados pela comunidade. Aqui algumas imagens do jogo, deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui ó, algumas imagens do jogo, o gráfico do jogo é isso que vocês estão vendo mesmo viu galera? Só que claro, ele é um pouco menor né, tem todos os pilotos né, tudo licenciado. Parada nos boxes, as pistas são fantásticas, muito fiéis, a realidade também e vamos lá. Pera aí galera, vou botar uma pausa. Opa galera, teve uma interrupçãozinha aqui, voltando aqui o vídeo, vamos lá para o jogo agora certo? Vamos entrar aqui no jogo para vocês verem aqui, algumas das novidades e atualizações. Vou aumentar aqui o som, já está no máximo já. Ok galera, estamos de volta aqui, já no jogo e aqui uma das novidades, aqui em cima ó, esse 19 aqui é o seguinte ó, preste atenção. Prepare-se para a próxima temporada. F1 Manager logo avançará para uma temporada inédita, ao final do atual período fora de temporada. Vamos registrar tudo o que você conquistou durante toda a temporada de 2019 e lhe recompensar com uma pontuação de temporada. A minha pontuação está 19, eu tenho certeza que é muito baixa. Eu comecei, eu peguei para valer mesmo no Maneja agora, foi esses dias, eu nunca tinha chegado nem a 1 milhão. Vocês estão vendo que eu estou com 3 milhões, eu nunca tinha chegado nem a 1 milhão. Tanto tempo que eu jogo, mas esses dias agora eu peguei para valer e estou muito bem agora. Quando a nova temporada começar nos próximos meses, sua pontuação de temporada resultarão em pontos de campeonatos de construção, CC e outras recompensas. Os pontos de CC podem ser usados para dar um pontapé inicial no seu progresso na temporada de 2020 ao trocá-los por itens. Quando a temporada de 2020 começar, você começará a montar seu elenco de Fórmula 1 Manager. Suas notas, decalques e reforços de 2019 serão mantidas, mas moedas, bandeiras, séries, ranques da liga semanal e divisões serão reiniciadas. Seus pilotos e componentes existentes da temporada de 2019 não serão acessíveis nos eventos Grand Prix. É um evento que aparece de vez em quando, né? Os eventos Grand Prix de 2020, mas eles continuarão acessíveis como uma equipe legado que pode ser usada em eventos de duelo e exibições para obter recompensas da temporada de 2020. 2020. Então, muitas mudanças aí, né? Aí aqui, entre na discussão, é o disco deles aqui, se eu não me engano. Deixa eu só abrir isso aqui. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, ó. Ó, os pilotos aqui, ó. É tudo licenciado, tá, galera? E aqui as peças do carro, né? Ó. Certo. E durante a corrida, como eu já falei, tem uns emojis lá, né? Eu posso estar mostrando em outro vídeo aí, né? Quando você estiver na corrida, vai ter os emojis aqui embaixo pra você quiser usar. E o seu adversário, o seu rival, ele vai poder visualizar o que você tá colocando lá. É, deixa eu ver o que mais aqui. É, acho que já falei tudo, né? Da atualização. Sim, quando termina a corrida agora, aparece o seu carro e o do seu rival, né? Em destaque assim. Pra você ver os decalques dele. O que é o decalque? É isso aqui, galera, ó. Aqui em home. Aqui, você clica aqui, ó. No seu nome aqui, ó. Por exemplo. Aí vai aparecer personalizar carro, ó. Você clica em personalizar carro. E aqui você pode mudar o seu carro, ó. Isso aqui é o meu, certo? Eu, meu carro antes ele era todo amarelo. Agora eu coloquei as cores do Brasil. Ficou bem legal, né? Ó. O verde aqui, ó. Verde, azul e amarelo. Ficou bem da hora aqui, eu acho, né? Ficou um carro bem... Vamos ver um zoom de perto agora, ó. Olha a qualidade do gráfico, velho. E a qualidade do gráfico nas corridas, você... Vocês já devem ter visto aqui em outros vídeos, tá? Deixa eu voltar aqui. Bom, galera. O vídeo é esse aí. Vamos esperar aí mais atualizações aí pra 2020. Quem sabe, né? Mais novidades aí, né? Talvez os pilotos mudem, né? Talvez porque se na Fórmula 1 tiver mudanças, provavelmente eles vão trazer aqui pro jogo, né? Já que esse jogo é oficial, é licenciado, tá? É um dos jogos oficiais do Fórmula 1. Não tem só esse, né? Tem outro que você controla o carro. Esse aqui você não controla. Esse aqui você gerencia a sua equipe. Galera, se gostou, deixa o like aí. Se não gostou, deixa pelo menos o dislike, tá bom? Deixa nos comentários aí o que você quer ver aí sobre esse jogo. Se você quer ver mais vídeos, tá ok? E não se esqueça de se inscrever no canal. É nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!